Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast da Dama de Ferro. Pois é, Dama de Ferro, aquele perfil sagaz e inteligente que você tanto adora no Twitter, Instagram e tudo mais. Tem o seu canal aqui do YouTube e com muita coragem, determinação e infelizmente pagando nossos impostos, a gente vai seguindo. E hoje a gente tem um podcast especial, a gente vai receber o Renato Amoedo e o Tiff, o Tiff ainda não chegou, pelo que a gente apurou, ele está nesse momento se filiando ao MBL num almoço com o Nando Moura. Mentira, tá? Mentira, o Tiff não está fazendo isso. Mas ele já está chegando aí, a gente vai receber o Tiff e o Renato Amoedo. Tudo bem, Renato Amoedo? Seja bem-vindo mais uma vez aqui no podcast da Dama de Ferro. Minha honra, garanhão. Minha honra. E para tocar aqui, a nossa honra está sempre comigo, o Daniel Gonzalez, que é um dos quatro sócios por trás da Dama de Ferro. Tudo bem, Daniel? Fala, João. Fala, Renato. Minha honra é nossa, porra. Minha honra é nossa. O pessoal comenta aqui bastante, minha honra. O Renato Amoedo tem várias frases que marcaram já a nossa geração. Para ser desculpas ao atraso, o pessoal está comentando aqui, mas tivemos problemas técnicos conhecidos como a minha burrice. Eu separei alguns temas aqui para a gente discorrer, que seriam eles, vejam cá, meus amigos, o debate entre o Paulo Pogos e o Brigadeiro, não sei se o Brigadeiro é lutador, eu acho que ele é lutador, e também com as intervenções do Nando Moura. O segundo tema são as relações entre esquerda e terrorismo. O terceiro é o pedido de desculpas do blogueiro da Globo, o Jorge Pontual, ao ministro da SECOM, o Paulo Pimenta. Uma situação inédita. A gente sabia que isso acontecia nos bastidores, mas a olhos nus foi a primeira vez. O outro tema é a briga entre o Senado e o STF, que é uma briga para inglês ver. E o último tema é que se der tempo, seria o novo partido do MBL. Ah, não, e tem mais um tema também, que é a questão da Aurora Boreal. Foi lá na Itália e Portugal, não é isso, Renato? É. A Nossa Senhora disse em Fátima que aconteceria um sinal no céu à noite que indicaria o início de uma guerra que mataria muito mais do que a Primeira Guerra Mundial, que acabaria em meses. A Primeira Guerra Mundial acabou em meses. E em 38, no início de 38, antes de começar a Segunda Guerra Mundial, Portugal, Espanha, Grécia e Itália viram a Aurora Boreal, que nunca tinha sido registrado. E agora, essa semana, voltou até isso, que nunca tinha acontecido, apenas em 38, segundo a previsão de Nossa Senhora. Isso pode não ter um significado espiritual, mas certamente tem um significado de humildade, de demonstrar como a humanidade, como a gente é insignificante em relação ao poder do Sol, ao magnetismo da Terra, nossa capacidade de prever as coisas, é como a gente é insignificante em relação à complexidade do mundo, né? Exemplo de aquecimento global, como é que chama, provocado pelo homem, como um homem não controla porra nenhuma, não provoca nada, é tudo muito maior e mais poderoso que a gente, né? É o quê? É isso aí, pô. É isso aí. Ninguém pode prever a porra, na hora que ele olhou o céu, começou a aparecer, né? Ô, Renato, e desculpa cortar esse assunto, só pra eu seguir a ordem aqui, você achou que eu assisti o debate lá do Cogos com o Brigadeiro Inando Moura, viu? Porra, quatro horas é foda, aí eu assisti os cortes, eu assisti uns pedaços, inclusive porque a namorada do Brigadeiro, né? O pessoal chama ele de namorada do Brigadeiro agora, não é isso? O Cogos ou o Nando? Não, não chama... Como é o nome do outro que apareceu de namorada de mulher de Brigadeiro? Não chama o Nando Moura de a mulher do Brigadeiro ou não? Eu não sei. Eu também não sei. Ele é conhecido como a mulher do Brigadeiro, não sei porquê, né? Porque ele se meteu... Agora, pra mim, aquilo foi uma total falta de respeito, foi uma queimação, véi. Rapaz, o Vilela se queimou. O Vilela fez o maior podcast da história do Brasil com o Bolsonaro. Ele é um cara que tinha uma reputação, porra, pra chamar um cara... O Brigadeiro é brother dele. Ele foi perceber pro NBL, não é isso? Ele chama o amigo dele pra, inclusive, botar outro cara. Tipo, foram três contra um. Porra, com argumentos, tipo assim, só de hominem, só agressão pessoal. Não tinha argumento do Brigadeiro, não tinha nenhuma condição de argumentar com o Cogos. Os caras só com argumentação pessoal, só com bacharia. Inclusive, eu concordo com o Nano Moura, que, como é que chama, que o capitão resolveu dar a bunda aos piratas. Só que não é daquele jeito que fala pra Cogos, fazendo acusações pessoais, ad hominem, agredindo o cara. Ele perde a razão, porra, só pelo fato de gritar, não é isso ou não? Claro, porra. Pode ser o melhor argumento, né? Pode ser o melhor argumento. Eu discutia a mesma coisa com o Cogos, no canal do professor Alexandre Costa, sem precisar agredir a hora nenhuma, demonstrando a admiração que eu tenho por ele, e demonstrando, rapaz, Bolsonaro foi o presidente mais cor-de-rosa do Brasil, ele não aprovou não sei quantas leis feministas, ele não indicou o petito da PSTF, ele não fez isso e aquilo, como é que seria pior do que isso, não é isso? Ele não impediu que pessoas... Eu conheço, tem parentes meus, que estavam morando fora do país, desinvestiram integralmente, trouxeram dinheiro de volta do Brasil pra se fuder, não é isso ou não? Sim, não, você falou isso, você falou isso inclusive aqui, o exemplo que você deu, um dos exemplos que você deu, Renata, foi de que o tradutor do Bolsonaro, se eu não estiver enganado, era filiado ao PSOL. O tradutor do gabinete de transição é pior do que o dele, porque o cara que tinha acesso a todas as mensagens do gabinete de transição, o cara tinha 22 anos e 5 de filiado ao PSOL, o cara era filiado ao PSOL maior de idade, porra. Porra. 17 anos de idade já tava filiado ao PSOL. Porra, que porra é essa, né, isso ou não? E o cara, ele prometeu 10 nazificações, juridicamente, isso significa ninguém nomeado a nada ligado ao regime anterior. Ele só nomeou pessoas ligadas ao regime anterior, porra, todos, a 100%. O Cássio Conká, que fez parte de juventude socialista, que fez desembargadora, PCdoB, não é ligado ao regime anterior. O Terrivelmente Evangélico lá não era ligado, todos moram, todo mundo não era ligado ao regime anterior. Santos Cruz, todos os generais, sem exceção, não mamaram, não teve cargo. O cara não deve em favor, ele não prestou continência a criminoso, um cara desse vai fazer o quê? Hein? Tudo que você, nós já discutimos isso aqui no podcast, tudo que você está falando é verdade. A minha única divergência com você é que você acha que o Bolsonaro fez isso por dolo, digamos assim. Eu acho que o Bolsonaro fez isso por incapacidade. Ele era um sujeito muito incapaz. Abraão, Abraão não deu a mulher ao faraó, porque ele queria que a mulher dele fosse comida, não é isso? Todos eram para trás, não é isso? Todos eram para trás. Abraão, inclusive, não entregou a mulher ao faraó? Teve mudar de nome, disse que você, eu vou ter que mudar seu nome agora, não é isso? De tão merda que você foi. Mas ele simplesmente teve medo de ser morto, não é isso? Não é isso que tem lá na Bíblia ou não? Eu acho que o Bolsonaro teve medo, ele queria e tal, mas como ele se só se cercou de merdas, e ele considerava essas merdas melhores do que ele e diziam que era uma coisa absurda. Você vê, tem gravação, porra, das reuniões, os caras faziam piada com os caras que pediam, pelo amor de Deus, para ele ser homem, não é isso? E esses caras tiveram poder total no governo, não é isso? Tudo que você está falando é verdade. O Bolsonaro tinha que ter feito no Brasil aquilo que o Bukele fez em El Salvador. Nós votamos no Bolsonaro em outubro de 2018 para fazer exatamente o que o Bukele fez lá em El Salvador. E quantos por cento de patriotas dispostos a morrer e ser presos, ele indicou, zero, ninguém, nenhum cargo relevante, não é isso? Zero? Nenhum, para cargo relevante, nenhum mesmo, as indicações dele para o Supremo foram péssimas, todo mundo comprometido com o regime anterior, concordo com você, as indicações dele para o Supremo O PT não indica ninguém, a coisa nenhuma, se o cara não estiver disposto a ser preso, a fazer o que for necessário para defender, não é isso ou não? É verdade, é verdade, tudo que você falou é verdade, tudo que você disse é verdade, todos os fatos a respeito dos quais você discorreu são verdadeiros, a minha única divergência é que eu acho que o Bolsonaro tem um coração bom, mas ele não sabia como fazer, é de uma inocência sem tamanho, é de uma incapacidade de raciocínio sem tamanho, e isso fez com que ele fizesse essa merda, e a gente tivesse uma situação pior do que em 2018, Renato. Você lembra aquele rock que ele vai para a Rússia, que o cara mata o outro, como é o nome daquele rock que o cara vai para a Rússia, que ele mata o outro, mata o Apollo Creed, não é isso? Aí a mulher fala assim, o can't win, você não pode vencer, o cara, eu posso perder, mas eu vou botar a cara, eu estou disposto a morrer, e se ele botar a cara também e não estiver disposto a morrer, não interessa, ele vai perder, não é isso ou não? E para me matar, ele vai ter que estar disposto a morrer. Pois é, tinha um que estava disposto a morrer, e o outro disse que soldado que vai para a guerra, tem medo de morrer, é covarde, e foi covarde, não é isso? Teve um que se botou lá e não tinha medo de morrer, e o outro tinha, não é isso ou não? É isso, é isso. Não tem isso lá no rock 3, não é isso? Ou é rock 4, que a mulher do cara diz assim, se você vai morrer, você vai botar a lejada, eu vou ter que segurar a barra, não é isso ou não? Filmaço. Ele é coitado lá na Rússia, que briga lá na Rússia, né? É isso, mas antes de ir para a Rússia, a mulher fala, você tem dinheiro, você tem tudo, por que você vai para essa porra, não é isso? Você vai se fuder, você vai botar a lejada, eu vou ter que segurar a barra, não é isso? Aquela discussão que tem na escada, né? O cara chega assim, eu nunca pedi para você deixar de ser mulher, nunca me peça para deixar de ser homem, essa frase é mestre também para a discussão de casa, não é não, Daniel? É boa, essa aí é boa. Eu nunca pedi para você, eu já pedi para você deixar de ser mulher, nunca me peça para deixar de ser homem, não é isso ou não? É isso mesmo, essa aí é boa, essa é boa. Essa frase lá do rock, essa frase é boa de se usar de casa, não é não? Essa é boa, essa é boa. Essa é boa, essa é boa. Bom, Renato, deixa eu te perguntar uma coisa, porque um dos recortes que viralizou é uma hora que o Brigadeiro, ele fala que o Brigadeiro, a gente falou que é lutador, né? Eu não tenho certeza, desculpa, o Brigadeiro não conhecia. Que é o Brigadeiro fala a questão da lei, né? Eu quero que siga o que está na lei, e o Kogos explica com muita sabedoria, na minha opinião, que o nazismo estava na lei, que a exclusão por cor da pele nos Estados Unidos estava na lei. Me parece, às vezes, que é muito essa confusão, seguir a lei, seguir a lei, mas a lei é escrita pela lei. João, você conhece um cara chamado Rindenburg Melão? Rindenburg Melão é o brasileiro mais inteligente que já foi testado. Tipo assim, esse cara é tipo 50 pontos acima do professor Olavo, que é um cara em um milhão. Esse Rindenburg é um cara, tipo assim, estatisticamente era para existir uns 10 caras como ele durante o século XX, entendeu? Tipo, não era para esse cara existir no Brasil. É uma excepcionalidade esse cara existir. Ele, com seis meses, ele conjugava verbos corretamente, né? Com seis meses eu não falava, né? Com seis meses ele conjugava verbos corretamente, pegar esse guri com três anos, levaram para o psicólogo ou para o psiquiatra e o cara fez um parecer dizendo que ele tinha idade mental de nove anos compreendendo conceitos como morte e sobrenatural, né? Você tem filho de três anos? É foda, né? O quê? Eu não conhecia esse caso. Eu não conhecia esse caso. Esse Rindenburg Melão é um cara foda. Ele já escreveu artigos, inclusive, inclusive de alimentação, de musculação. Esse cara escreve sobre a porra toda, sobre medicina, sobre física, sobre matemática. Ele já resolveu uma calada de problemas que, tipo, ninguém nunca resolveu em cem anos, em duzentos anos. Coisas de finanças. Ele resolveu problemas que Nobel não... Ele melhorou o modelo de vencedores de Nobel a porra toda. Ele nunca terminou o doutorado. Ele, tipo assim, nunca terminou graduação nenhuma. Todo mundo merda. Tipo assim, o cara é um cara tão pica que ele não consegue aturar a porra, né? Isso ou não? E não tem aluno de um cara que ele considera uma merda inferior a ele. Aí ele escreveu uma carta pública, percute a pesquisa de carta pública do Rindenburg Melão. Tipo assim, eu não tô falando de brigadeiro. Brigadeiro é um cara que não tem erudição, educação doméstica, porra nenhuma, pra discutir com cocos. Tô falando com um cara que seria o pica, mais inteligente do que Santos do Mundo. Aí isso, um cara que nem devia existir um cara desse. Se você ler a carta do cara explicando que ele devia ser doutor na maior causa, que ele devia ter acesso a doutorado, que ele não compreende... Ele não compreende que ele não tem acesso a doutorado porque ele não entende que a instrução formal foi criada na Prússia pra criar soldados, pra marchar sob fogo. A educação e a instrução formal foi criada pra criar escravos. O guri de três anos fica calado, sentado, de quatro, de cinco anos. Um guri de cinco anos fica calado cinco horas. É um adestramento, porra. Ele não tá aprendendo nada. É a única coisa que ele tá aprendendo ali. É obediência, não é isso? É verdade. Se a churru de cinco horas ouvindo vai aprender alguma coisa, ele vai aprender a obedecer, não é isso ou não? É isso. É verdade. Se Riedemburgo e Melão, o brasileiro mais inteligente que já ouve, talvez que haja em 500 anos, ele ainda tá no paradigma positivista. Imagine brigadeiro, porra, que é um cara abaixo da média, não é isso ou não? Hein? Hein? Esse mês, o Jordan Peterson falou que estatisticamente metade dos brasileiros eram retardados, não é isso? Ele disse isso, o Jordan Peterson falou isso. E abaixo de 80 é retardado. E abaixo de 80 é retardado. A média no Brasil é 83, não é isso? Você conhece ou não? Não, não. Não vi, não vi. Eu não vi, não tinha visto. Estatisticamente, 47% dos brasileiros eram retardados, pô. Se a média é 83, abaixo de 80 é retardado, não é isso? Hein? É claro, é claro, porra. Então, aí não tem solução. Aí não tem solução. Porra, você pega um cara desse, abaixo de uma média, e nenhum país nunca foi desenvolvido com QI bicho de 90. A porra já é 83, pega um cara abaixo da média. Tipo assim, e o problema não é só falta de QI, é falta de educação formal. O cara entrar fazendo agressões, chamando o cara de gordo, não sei o quê, não tem, porra. Não tem, mas que debate que vai ter desse jeito, velho? Ah, não. Na hora que escreveu, ah, eu vou dar um soco no seu nariz, não sei o quê, você deu um soco no nariz. Ele não compreende isso, porque ele tá entrincheirado por causa da agressividade. O tom de voz interfere nas pessoas aceitarem alguns argumentos. Não é isso, Daniel, ou não? Com certeza, claro. Claro que sim, claro. Se eu não ouça isso, viado. Seja viado, você já não quer mais saber, se você tá sendo agredido, não é isso ou não? Claro, claro, porra. Claro, claro, claro. A tendência das pessoas é essa. Evidentemente que existem pessoas com maturidade ou com um senso de equilíbrio muito grande. Eu acho que o Paulo Cogos até teve um senso de equilíbrio muito grande e foi capaz de debater em que pese ter sido hostilizado a pessoa, ah, seu virjão, cala a boca, seu virgem, seu bosta, não sei o quê. Esse é o tipo de coisa que tem outra pessoa. Assim, em um determinado momento ele, Paulo Cogos, de uma lucidez gigantesca, ele respondeu o seguinte, veja, eu não sou casado. Em tese, se a gente for levar o pé da letra o que a Bíblia determina, eu, como não sou casado e nunca fui casado, eu tenho que ser virgem mesmo. Ou seja, ele não perdeu o controle em nenhum momento. Ele rebatia com uma sensatez, com uma lucidez, com uma linha de raciocínio muito boa, esses dois imbecis que foram lá pra falar besteira, tá certo? Pois é, mas o principal, o Cogos não se queimou não, o Cogos botou pra fuder. Botou pra fuder, botou pra fuder, a única brecha que Cogos deu, que Cogos podia ser enrabado, que foi aquele negócio lá do capitão ser enrabado pelo pirata, o Nando Moura cagou, porque ele gritou e xingou Paulo Cogos, se ele falasse calmo, pausadamente, desbeleza, Cogos, o cara pode ser um mau capitão, mas o problema é que ele não tá cometendo erros. O problema é que o Cogos não ia responder com agressividade e dizer que deu por você, não é isso? Esse foi o único momento que o cara podia ter sido encurralado e os caras cagaram, não é isso ou não? É, é isso, é isso. Não falaram de leis feministas, não é isso? Não falaram de leis feministas, não houve a palavra da desnazificação na conversa, que era a promessa de governo principal, não falaram que o Bolsonaro reduziu o número de armas no Sinarme, todo dia o pessoal ah, o Bolsonaro ajudou, não ajudou, eu poderia no final do governo do Bolsonaro ter metade das armas que eu podia no início, o Bolsonaro me desarmou, não é isso? Ele reduziu a metade as armas no Sinarme, tipo assim, porra, nada das coisas que eu considero relevante foram discutidas ali, Vilela é um cara que tem uma reputação do caralho, que fez o maior podcast da história do Brasil com o Bolsonaro, porra, se prestando a uma baixaria de xingamento de baixíssimo nível, que inclusive ele tá chamando dois brothers dele pra massacrar o cara, inclusive ele tava, o Vilela não tava com a esposa lá do Nando Moura lá no evento do MBL ou não? Quem esposa do Nando Moura? O Nando Moura estava no evento, porque na foto aparece. E o Vilela também, né? Quer dizer que, aparentemente, o Nando Moura, o Cogos, eu não tenho certeza, só o Cogos poderia confirmar, que ele não sabia que o Nando Moura iria. E o debate era com o Brigadeira e chega o Nando Moura lá dessa forma. A impressão que se tem é exatamente essa. Eu nem conversei com o Paulo depois disso. E o cara criou uma situação arapuca pro cara, não ficou aparecendo? Queimou o Vilela ou não? E o Vilela também tava no evento do MBL salvo o melhor juízo, pelo que me parece que tá na foto. Me parece que ele tem ligação com essas pessoas que tem ligação com ele. Pois é, não ficou? É isso. E o cara criou a boca e mesmo assim ainda não conseguiu fazer nada do que ficar mandando na de homem e deixar um cara de petróleo e viado. Ridículo, ridículo. Não tem outra palavra, ridículo. Ridículo, patético mesmo. Ah, o Adalberto tá dizendo assim, galera só faz bater em Bolsonaro. Gente, pelo amor de Deus. Quando vão começar a falar do Brasil atual onde o PT tá destruindo? É óbvio que o PT tá destruindo. O PT é o ramaz brasileiro. nada no Brasil é pior do que PT, do que MST, do que essa corte de esquerda. O que nós estamos dizendo aqui é que o Bolsonaro que tem dentro dele, na minha visão pessoal, os valores corretos, não foi capaz de implementar isso na prática. Ele prometeu, como o Renato falou, romper com o sistema e não rompeu. Daniel, nós também concordamos que tá na lei, é verdade, a diferença é qual a lei que a gente reconhece. Eu, você, Cogos, a gente reconhece a lei do Novo Testamento. O que tá ali é a lei absoluta e a gente tem que obedecer e acabou. E Bolsonaro, e como é o nome da mulher lá do, como é que a galera chama de mulher do Nando Moura, como é, o casadinho lá, sei lá como a nome do cara, ele acha que a lei é constituição, igual o Bolsonaro. O Bolsonaro não disse que jurou a lei da época na Constituição? Se a Constituição for satânica, se ela for contra a Bíblia, ele resolveu, não é isso? A questão é qual lei você segue, não é isso ou não? Não existe em cima do muro. Ou você serve o diabo ou você serve a Deus, não é isso ou não? Claro, o próprio João colocou aqui no começo o seguinte, em 1950, no sul dos Estados Unidos, em Mississipi, no Alabama, na Geórgia, no Tennessee, se um preto entrasse dentro de um ônibus, ele ia ter que sentar na última fileira. Ele não podia frequentar as mesmas escolas, ele não podia tomar água no mesmo bebedouro, ele não podia frequentar os mesmos restaurantes. Estava na lei isso, mas é um absurdo, a gente não tem que seguir necessariamente a lei, tá certo, Renato? Temos que seguir Jesus, porra. Essa é a questão. É isso, depende de quem não persegue, não é isso ou não? A verdade absoluta para esses caras, você já assistiu aquele Nefários? O filme Nefários, está em cartaz, inclusive, recomendo altamente. Aí o cara, o Satanás lá, o diabo, chega para o cara e diz assim, Jimmy, Jimmy, meu mestre ofereceu ao carpinteiro todos os governos do mundo, todos os governos. Aí o cara fala assim, mas ele negou, ele fala assim, mas você não é o carpinteiro. E além disso, ele também não disse que era dele, não é isso? Os principados que são os governos que o diabo oferece a Jesus, é de quem? Como é que ganha a eleição? Quem ganhou? Jesus ou o Barrabás, não é isso? Quem mente mais, ganha a eleição, não é isso? Se você quer o impossível, só mentirosos podem lhe satisfazer, não é isso? Quem é o príncipe da mentira? É verdade, é o diabo. É isso, é a democracia ou Deus que falhou, não é isso? Você tem que escolher quem você vai servir. Você vai servir a verdade ou a mentira? Se você servir a mentira, meu irmão, vá firme. Todos nós temos cacoetes esquerdistas, bicho. Todos nós, todos nós. A gente passou 20 anos na porra da escola de doutrinação, de imundície. Como é que o cara da nossa... Imagina essas gerações mais novas que só viu que não presta, véi. Até o nosso vocabulário é contaminado, não é isso ou não? Claro, o senso... Não, o vocabulário... Renato, o senso estético é contaminado. Você vê as meninas... Você vê no travesti, viadagem, beija um beijão na boca do outro, você acha que a gente... E você vê as meninas... Em que as meninas se espelham? 5 anos, elas se espelham, não se espelham numa mulher proba, numa mulher que vai ter poucos parceiros sexuais ou que é virgem. Esmagadora a maioria das meninas hoje de 20 anos de idade, elas se espelham na Anitta, se espelham na Ludmilla, se espelham nessas porcarias, tá certo? Essa é a referência pra elas. E não tem como uma sociedade prosperar nessas condições impossível, gente. Aí depois, é Saro Inter, né? Depois de dar um milhão de caras, fazer cinco abortos, se prostituir durante dois anos, usar droga, entra na igreja e vai achar um Mikeinha na igreja, né? Pois é, e acha que vai zerar quilometragem, não é assim não, porra. Não é assim. Jesus disse o quê? Jesus disse o quê pra Maria Madalena? Vai casa e contário ou vai não peço mais, não é isso? O Tiff tá tentando entrar aqui, mas parece que não tá dando certo o microfone ou alguma coisa, mas o Tiff tá entrando aqui, viu, gente? Ó, deixa eu ver agora. Vocês vão meter negócio de afiliado pra vocês lucrarem aí, dar desconto pra galera pra vender o negócio do curso ou não? Então o curso daqui a 30 dias vai ser o triplo de imposto, não é isso, Daniel? É o triplo de imposto, meu irmão. Agora, hoje, você for na Hotmart é 7%. Daqui a... Dia 1º de janeiro já tem ISS e tem IVA, não é isso ou não? Meu Deus. Qualquer curso que você for comprar na Hotmart daqui a 21 dias tem um triplo de imposto. 21 não, como é? 41 dias pra acabar o ano, não é isso? Hoje é isso mesmo. Quem quiser comprar o treinamento pela última vez na Hotmart, nós nunca mais vamos vender isso pagando imposto a vagabundo. Se você quiser, 300, metade do preço e bota 10 vezes no cartão e empurra com a barriga, não é isso? Quem estiver assistindo e seguir nossa página no Twitter, nós vamos colocar acabando a live aqui no Twitter pra que as pessoas possam comprar. Tá bom, Renato? Alô, alô? E aí, 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 eu tava assistindo aqui, o pau quebrando aí, deu certo, Lart? Você foi fazer a filiação no MBL, deu tudo certo? Foi, foi, lá no partido omissão, né? Omissão, boa, boa. Quem vai assinar tua ficha, quem é? O Nando Moura? Ou quem cataguire? Nossa, eu vi vocês comentando aqui do... Como é o nome do cara lá da Ucraniana? Como é o nome dele? É o Mamãe, né? Mamãe Falei. É, Mamãe Falei. Ó, vocês tem que ver o debate que eu fiz com... Não sei se chegaram a assistir, né? E vocês sabem que em relação ao MBL, pessoal, nós conversamos com a Amanda, que inclusive da parte do MBL, se tem duas pessoas lá no MBL que eu acho que são mais razoáveis, digamos assim, seriam a Amanda Vitorazo e o Guto Zacarias. E eu troquei umas mensagens com os dois, não lembro agora, acho que foram com os dois e com mais alguma pessoa lá do MBL, para que nós pudéssemos participar de uma live deles, né? Porque, afinal de contas, como o Andrew Tate disse, eu não tenho problema em lugar nenhum. Se o Rui Costa Pimenta me chamar para ir no PCO, eu vou e falo. O que tem que ser dito? Vou dar a minha opinião. Mas eles, curiosamente, cancelaram as nossas participações lá e não nos chamam. Ao contrário do Brigadeiro, ao contrário do Nando Moura, eu sigo a linha do Renato, do Tifo, do Paulo Cogos, do João, a gente debate. Com quem tiver que debater, falando sempre a verdade e com a educação. Porque quem sabe argumentar, quem sabe argumentar não tem medo, porra. Eu acabei com essa galera em 2016 em Brasília, conheci todos pessoalmente, conheci a Amanda, conheci o Quinta Cataguê, conheci essa galera toda no acampamento lá, comprei um monte de barraca, acampei lá pelo impeachment da Dilma. Eu conheci, inclusive, vários caras... É mesmo? Você foi, Renato? Eu sabia dessa. Conheci o Adolfo Saxida, que botava a gente dentro da casa dele pra tomar banho, conheci a que foi deputada lá com o nome dela, que era procuradora lá de Brasília, a Bia Kicis. A Bia Kicis. Conheci uma galera lá nesse acampamento, tive experiência muito interessante na época, né? É mesmo? Olha só. Você me permite só uma coisa que o Daniel falou, do MBL, às vezes que eu vou lá na Jovem Pan, na linha de frente, tá o Renato Batista do MBL e sempre me tratou bem, foi super ok, não tô... Não, João, eu devia, ao contrário da esquerda e ao contrário até de gente moderada dessa direita limpinha, nós, nos acusam de nós sermos intolerantes, mas a realidade é que toda vez que eu sou convidado pra um debate, eu tento argumentar sem nenhum tipo de agressividade, eu jamais faria o que fizeram com o Paulo Cogos lá no debate lá do Vilela. Não, o que fizeram foi uma canadinha. Xingar uma pessoa, pelo amor de Deus, a gente debate ideias, porra, nós vamos debater ideias. O primeiro texto de Olavo que eu li foi o prefácio dele de como vencer o debate, sem ter razão de... É um livro de 200 anos já e a primeira estratégia é a de hominem, atacar o emissor. Isso é o primeiro sofismo básico, é o desqualificar o argumento dizendo que você não pode dizer isso porque isso é isso, não é isso ou não? É, foi o que fizeram com o Paulo Cogos. Foi o que fizeram com o Paulo Cogos. Zé Petiola, Gordo, você é isso? Você é virgem, não sei o quê. E agora, o que não pode ouvir como você colocou o Vilela, que é dono... Porra, o cara fez um podcast com o Bolsonaro, igual o Igor do lado do Flo, fez também com o Bolsonaro, com o Lula, o Rick Aperroni fez com o Bolsonaro. A quantidade de visualizações que eles tiveram, ele não pode, no podcast dele, permitiu o que ele permitiu. É que eles já sabiam, né? Eles já sabiam o que ele ia acontecer. Tá com cara de armadilha mesmo. Ficou com cara de armadilha. Ah, o... Não, e na semana seguinte o cara aparecer no evento da MBL, chifre? Porra. Mas ele já tem ligações antigas com a MBL. Sim, ele é da turminha. Eu conversei com o amigo lá do Cogos que apareceu depois lá no debate, né? Que pegou o microfone e quis ajudar o Cogos lá uma hora. E o... O Neves, o Neves? Isso, o Rodrigo Neves. Isso, é isso. E ele falou assim, ele falou que viu os caras, ele olhou o celular do brigadeiro e viu lá que eles estavam num grupo de WhatsApp. Ele viu lá, o Mamãe Falei, o Nando Moura, o Rogério Villela, entendeu? Eles já num grupinho. Então, com certeza, alguém do grupo ali já, ó, o Nando Moura, cola aí, não sei o quê. Tá dando errado. Nosso brother tá sendo humilhado lá, não é isso ou não? É, não tá dando certo. Pode bater mesmo uma carinha, não é isso ou não? Sim. Porque o que eu falei é que é o seguinte, hoje em dia, porque aquele tipo de estratégia deles de juntar e começar a fazer chacota do cara, aquele ali, hoje em dia, já não pega mais tanto. Porque a galera já começa a perceber o que tá acontecendo, o que tá acontecendo. Na época do colégio, isso era normal. Você pegava lá e você voava, o nerd tava lá de um milhão e você tava lá e aí, nerdzão, virgenzão, não sei o quê, todo mundo dava risada. Hoje em dia, a galera já para e pensa, pô, os caras não tão aguentando, né? Exatamente. E depende se você comeu ou não. Se ele te chamar de virgenzão e você chorar, os caras vão dar risada. Agora, se o cara te chamar de virgenzão e o cara disser eu sirvo ao senhor Jesus Cristo, que foi virgem também, e eu só quero deixar de ser virgem quando eu casar com minha esposa. Porra, os caras não botaram a superioridade moral do caralho ou não? O cara sob pressão ali, saiu. A cabela ali, o tio da rua não é virgem como você que não se controla, não é isso ou não? É isso mesmo. É escravo. Se o cara é escravo do pênis dele, porra, ele não tá seguindo a Jesus. É isso mesmo. Tá certíssimo. Você concorda comigo? Se eu chegar pra você e você é pechola e você começar a chorar, aí ela vai dar risada, não é isso ou não? A piada pega, né? O apelido pega, né? Você só pode dar à pessoa o que ela quiser aceitar, inclusive agressão. A pessoa só recebe se ela quiser, né? Sim. Não, foi impressionante porque você acompanha o Kogs no canal dele, tem hora que ele dá uns rage lá, cabuloso, né? E o cara era o mais civilizado ali de todos ali, tranquilo, sossegado. Mas o Paulo... Os caras querendo humilhar ele a todo momento, cara. Todo momento. Eu fiquei... Querendo jogar recorde, querendo prejudicar a imagem, do Paulo mesmo. Eu conheço o Paulo, pessoal, eu conheço o Paulo há 10 anos, talvez até mais, porque nós somos sócios aqui em São Paulo do mesmo clube social, né? E o Paulo é uma das pessoas mais educadas que eu conheço, tá? Entre as pessoas mais educadas que eu conheço. Ele é um sujeito muito firme nos argumentos, ele tem essa pecha de radical por ele, na realidade, ter uma visão de mundo diferente da maioria, como o Renato aqui colocou, metade dos brasileiros tem o QI inferior a 80. Porra, é natural que o Paulo Kogs distoie positivamente em comparação a essa gente que não pensa, tá certo? Agora, ele é de uma educação na forma de colocar e a linha de argumento dele é uma coisa tão consistente que a única forma desses imbecis conseguirem, entre aspas, né? Tentarem tirar ele do sério é isso, é partir de profecias pessoais. Não, e ali o Nando liga, né? Lá pro Vilela, ele atende, eu acho que já começou errado aí, né? Ele atendeu o telefone, né? Você tá num debate, um contra um. Aí ele atende o telefone, o Nando já começa xingando no telefone ainda, né? Ridículo. E aí começa aquele negócio, aí bota aquela pressão pro Kogs, e aí chama ele ou não chama pra vir aqui? Se o Kogs fala que não, não, meu debate... Parece que tá correndo, né? Ele sai como arregão ainda, né? Ah, arregão. Ele virou lá e falou, ah, então vem então, não sei o que, pá, que negócio. E só que ele já tava tudo tramado já, e aí chegou o Nando lá e fica só gritando, ofendendo o cara, Foi isso mesmo. Aí você vê aquela uma massa idiota ainda aplaudindo aquilo, né? Falando, ah, você viu como é que o Nando acabou com o Kogs? Eu falei, mas acabou como, cara? Você tá louco, o cara mal educado, mal caráter do caralho, qualquer pessoa que parou e assistiu aquilo ali, viu que o cara foi lá pra tentar humilhar o cara pessoalmente mesmo, as ideias mesmo ali, falou porra nenhuma. Ideias nenhuma, Eu fiquei muito indignado com aquilo ali, cara. Fiquei muito indignado. Gente, que não acontecia desde 38 na Europa, Portugal, tudo tendo sinais no céu de noite, será que a gente tá chegando perto da inversão magnética de polos, hein? Massa coronal, vai ter um evento Carrington, né? Miaki eventos, né? Tem miaki eventos, velho, que já aconteceram no passado, que as árvores de 900 mil anos ficou até hoje marcada, que a radiação solar aumentou 40 vezes em 2, 3 anos, né? Eu não vi. Um negócio desse hoje em dia, ninguém sabe o que pode acontecer, podia queimar tudo elétrico, né? Aí, meu irmão, ia morrer mais de 90% da população, né? O desejo desses psicofatas aí de minha população mundial ia se cumprir, né? É. Ia ser mais rápido e mais fácil. Tem pesquisadores, inclusive, que acreditam que a cultura de pinturas rupestres, de ficar pintando coisa em caverna, aconteceu em um miaki event, em um evento de enfraquecimento magnético da Terra, de começar a vir ondas gigantescas de radiação, e a maioria das pessoas que não moravam em cadernas morriam da radiação solar. Tipo, muitas pessoas acreditam que o início das pinturas rupestres foi uma dessas fases, que as pessoas que sobreviveram eram aquelas que não ficavam se expondo ao sol, né? Eu ia colocar as imagens aqui, mas eu não tô conseguindo, viu, Renato? Mas tem a notícia, né, que foi... Outra notícia relevante é do... Como é o nome? Do... Como é o nome dele? Do Rittenband, né? Rittenband é um cara pica, velho. Um dos maiores, porra, cara de opções. Conheceu o Taleb pessoalmente e tal. Ele e o Roxo são os principais de opções da porra toda. E ele demonstrou lá que esse ano já passou de 1% do PIB. Que os caras disseram que a meta do déficit era 0,5% do PIB, né? Pro ano que vem. Esse ano já passou de 1%. Então, meu irmão, é a meta de Dilma, né? Deixar a meta em aberto e quando bater a meta dobrar a meta, né? Já bateu. O Roxo que você fala é o Fernando Roxo daquele... Ele e o Rittenband são os caras mais picas de Taleb aqui no Brasil, não é isso? E o outro que você mencionou está no seu livro, não está? O pessoal comentou aqui. Ah, os dois, inclusive tem um canal deles, os Antifrágeis, que é excelente aqui no YouTube. Eles resumem capítulo por capítulo a obra inteira de Taleb. É isso. Esse Richard, ele demonstrou que já passou de 1% do PIB esse ano. O superávit primário. Sem pagamento de juros, sem porra nenhuma. Acabou. O plano real, 31 de dezembro, acabou, meu irmão. Ano que vem, volta padrão, o Tarney, ok? Então você acha que 2024 vai ser isso? E cai o juro três vezes. Meu consignado, eu não consigo mais baixo. Aí Lula já começou a perceber isso, que os bancos não estão dando crédito, né? Que mesmo eles baixando o juro na marretada, o banco não está aceitando baixar juros no varejo. E Lula prometeu essa semana que quem vai baixar o juro na Torre é o Banco Público. Eu quero, eu quero mais consignado, eu quero me endividar em real. Pode vir, venha. Me dê, papai, não é isso? Você não quer não, Chico? Um empréstimo aí em real abaixo de 10% estravado de 10 anos é financiar a casa e financiar a porra toda, não é isso ou não? Manda na minha mão aí, que é nóis. Eu quero empréstimo e financiar a casa, meu irmão. Se Lula mesmo, se Pai Lula e meter mesmo financiamento barato em banco público vai ser a última chance de desovar tudo, não é isso ou não? Hein? Nossa senhora. Financie a carro, cara, consignado a porra toda, meu irmão. Meter de bitcoin, de ouro, de dólar, de qualquer porra e esperar a bomba estourar, não é isso? Hein? Mas ele vai fazer isso mesmo. Não duvido que ele faça isso mesmo. Me dê, papai. Não tinha renda. Me dê, papai, não é isso, hein? Não duvido que ele faça isso mesmo. Mas a contrapartida disso, Renato, é o seguinte, ele fazendo isso, muito embora ele destrua o país a médio e longo prazo, mas o ganho de popularidade que ele vai ter no curto prazo é gigantesco. Explosão. Explosão, como eu falei da outra vez aqui. Essa ideia. Vai ter o óbito de popularidade da vida do Pai Lula. Na hora que ele... Rapaz, vai ser concurso, vai ser obra. Como nunca teve, os caras vão botar pra foder, não tem limite de gasto mais, os caras vão gastar. Rapaz, eleição no que vem, os caras vão torar de gastar, meu irmão. Eu quero mesmo que essa líquida vá pra 5%. Você não quer não? Você é líquida de 5%? Precisa se endividar aí? Pegar umas dívidas fixas de 20, financiar a casa 7% ao ano em real? A inflação começar a torar 50, meu irmão? Hein? No final você pagou um décimo da casa, não é não? Hein? É, é verdade. É verdade. É verdade. Vai ter problema pra passar dívida pros filhos, tudo bem. Então, mas a... Não, porque dívida... Minha cara, ó, você pega uma dívida fixa 10% ao ano em real, se a Selic for a 5. Muita gente fez isso aí, financiou casa 7% com o Bolsonaro, não é isso ou não? Sim. Não teve Selic de 5%, de 4? O cara pegou financiamento imobiliário travado de 8, porra. A inflação vai a 50. Porra, você paga um décimo da casa, todas as prestações somadas não vão pagar um décimo da casa, não é tudo o que eu tô dizendo, Chico? É, não é... Claro que a inflação estourar, porra, tá travada fixa. Teve um cara, inclusive, na Alemanha, tem vários caras na República de Weimar, tem história aí do cara comprar, pagar uma fábrica de sapato pelo valor de 5 sapatos, porra. Financiado ao longo prazo, o cara no final não valia nada, né? A dívida, como era travada fixa, sumiu, né? Mas você acha que vai chegar nesse ponto? Você acha que vai chegar nesse ponto no Brasil? O problema é que... Vê a capa. Quem controla quantos reais tem? É o governo ou quem tem reais? É o governo. O governo é poupador em reais ou é devedor em reais? Ele é devedor em reais e ele é devedor em obrigações em reais. Então, pro governo, quanto menos o real valer, melhor, né? Eles querem destruir quem tem reais ou não quer? Quem tem reais pra eles é classe média, é o borguês, é o filho da puta, que tem que ser eliminado financeiramente, né? É, é. Você falou isso hoje mesmo, eu vi uma matéria lá que eles foram... Eles foram... É, parece que o Ronaldo Fenômeno, vocês chegaram a ver isso? Que ele tomou um processo lá, a justiça foi pegar um... Acharam 18 mil reais na conta, né? Acharam 18 mil. Não, 18 reais. Eles foram tirar um milhão do Ronaldo Fenômeno, acharam 18 reais. Eu achei que fosse 18 mil, mas mesmo assim já seria nada, tá certo? O cara deve ter um milhão de reais. Eu tomei uma execução de 5 mil reais essa semana, descobri. Rapaz, era pra eu receber 5 pau de restituição do Imposto de Renda. Aí tá acabando o ano, eu já devia ter recebido essa porra dessa restituição. Aí eu entrei no site da Receita Federal, alguém com o meu CPF, que eu nunca tive empregado na vida, me inscreveu um empregado no meu social. Os caras tomaram a porra do dinheiro de não pagamento de FGTS. O que você acha disso, velho? De INSS? Ai, ai, viu, cara. Nenhum servidor público, porra, nunca? O cara nunca criou, nunca lançou isso. Como é que o merda qualquer? O cara entra no meu social, cria uma senha, mete lebronca lá com meus dados e agora eu tô devendo 10 mil reais o governo. Eu vou entrar com a ação que tá de 4 mil e 800 reais. É esse que é o foda, né? Tem que correr atrás ainda, ter custo, pelo amor de Deus. Ô, Renato, talvez nesse caso individual, especificamente, talvez não compense você, porque só o que você vai ter de dor de cabeça de gás com o advogado vai ser mais ou menos isso. Só que se o seu CPF tá aí, o que pode acontecer é esse cara não parar por aí, esse filho da puta não parar por aí e fazer outros caras, começar a contratar um monte de funcionário do nome, tá certo? É, mas só você descobrir quem é e fazer também, né, Isonão? Olho por olho, né? É mais barato, mais barato, descobrir quem é esse filho da puta, né, Isonão? Hein, Daniel? Na dúvida, pega a lista dos inimigos aí, não é isso? Pega um monte de vagabundo na cadeia aí, vamos embarranjar todo mundo empregado agora, não é isso ou não? Hein? O que eu comento aqui em defensoria pública não dá pra dizer que você tem que comprar. Ó, aqui em defensoria pública é um antro, porra. Aquilo ali é um antro, tem uma parede do PT, rapaz, do PC do B, você tá maluco? É, 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 é. Você não consegue comprar renda, o lerite e tal, não consegue, não consegue. Não, se o cara pegar a causa vai ter pra ele sabotar. O cara vai dar o jeito que se puder, né, Isonão? Defensoria, defensoria pública, é capaz de alguém ter feito isso sem trabalhar lá na defensoria pública, porra, de vingança contra você. Defensoria do Ministério Público mesmo, né, Isonão? É, se depender a pessoa trabalha lá, porra. Se depender o cara trabalha na defensoria no Ministério Público. Outra notícia relevante, Chip, outra notícia relevante que eu avisei que o cara ia ser sodomizado foi o inquérito da fake news mandar levantar o CPF dos doadores de Bolsonaro. Vocês viram isso ou não? É, eu cheguei a ver. Você falou isso. Eu avisei. A galera, eles vão, eles vão ser sodomizados. Essa galera, você acha que quando tiver concurso, investigação social, não vai ver se o CPF tava lá? Você acha que quando o juiz pedista for julgar a causa, não vai ver? Essa galera nunca mais vai ganhar uma decisão judicial de nada no Brasil. Eu concordo com você e eu vou além. Eu acho que esse cara, como você falou, esse cara vai ter dificuldade. E eu não botava fé não, viu? Esse cara vai ter dificuldade. Eu falei assim, não é possível. É muita gente, cara. Eles não vão meter o loucão. Não, mas eles vão. Não! Chifre, não é prender todo mundo, não. É só colocar a lixinha. É pra galera. É pra perder todas as ações iniciais e nunca mais passar em nenhum concurso. Basta isso. É mais do que... O cara vai ter dificuldade pra renovar passaporte, o cara não vai passar em concurso, o cara vai ter dificuldade pra pegar financiamento em banco público. Vão tornar a vida do cara, não vão prender, evidentemente. Não é que o cara vai pra cadeira por causa disso que fez um pico de 10 reais. Mas vão inviabilizar a vida do cara. Tá certo? É isso que eles vão fazer. Eles não vão prender a galera. Simplesmente, o juiz pretista, na hora que ele decide uma causa, vai ver quem são as partes. Esses caras, você acha que essa galera não pesquisa quem é a parte? É o que eles fazem. Eles fizeram concurso pra isso. Vai ver quem é o cara. Se o cara tá na lista, ele vai perder mesmo tendo razão. Vai inviabilizar o cara fazer concurso, inviabilizar o cara judicializar para os amigos tudo, para os inimigos além. É isso que eles vão fazer? É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo que vai acontecer. E é por isso que eu sou obrigado a concordar com você, que é o seguinte, quem está nessa situação, os amigos do rei, não. Os amigos do rei podem ficar com o dinheiro no Brasil, porque aí é outra história. Mas um sujeito, uma pessoa que tem um viés conservador e que se expõe dessa forma, essa pessoa tem que ser muito irresponsável, muito irresponsável para não ter dinheiro do fora do Brasil. Rosemary não tirou? Rosemary não tirou? Acho que foi 40 milhões de euros, não foi? Que garotinho denunciou ela com prova, com tudo? Rosemary não estava tirando? Rosemary não viajou com o Lula centenas de vezes e levou de 10 milhões de euros? Rosemary se diz lá atrás... Se Rosemary não está querendo deixar o dinheiro dela no Brasil, o que é que vai deixar? Não é isso ou não? Rosemary é a ex-amante de Lula, você diz? Não sei se é ex, mas a Rosemary não é comprovadamente. A gente não retou a hora de 30 milhões de euros. É mentira o que eu estou dizendo? Se Rosemary não tem que vai investir no Brasil, o que é? Imagina que é você, não é isso ou não? É claro, lógico, 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 lógico. Estão derrubando o Renato ali. Como é que Bolsonaro não debate? Não fala de Rosemary em Noronha. Como é que Bolsonaro não debate? Não fala da mulher que ele deu porrada para abortar. Como é que Bolsonaro não debate? Não fala você cortou o seu dedo para me roubar, vagabundo, praudou a Previdência, não é isso ou não? Ele não falou essas coisas, Renato, porque ele é um sujeito... Eu estou no papel de defender o Bolsonaro, você já sabe nas poucas coisas que eu divirjo de você. Não é que eu divirjo, eu concordo, ele é um sonso, é um sonso, não soube colocar essas questões, não só essa. Existe um tema no Brasil que é um tema que une, inclusive, une direita e quase toda a esquerda. É sessão feita a uma pequena parte da esquerda que é a esquerda woke identitária que mora na classe média das grandes cidades brasileiras. Eu conheço gente, tem aqui na minha empresa, gente, a mulher que trabalha na cozinha aqui da empresa que votou no Lula. Ela votou no Lula porque ela associou Lula a picanha, a viagem parcelada para fora e não sei o que, não sei o que. Mas quando eu sento com ela e falo aqui, vem cá, o que você acha sobre bandido bom e bandido morto? Ela concorda. O que você acha sobre droga? Ela acha um horror. Bolsonaro explorou muito mal esse tema de bandido. Explorou muito mal esse tema de droga. Ele poderia ter... O Lula gravou vídeo dizendo que o sujeito que rouba... Bolsonaro governou para os bandidos. Todas as normas de Bolsonaro, todas as normas que ele apoiou foi para aumentar os estímulos à vagabundagem e ao crime, inclusive reduzindo o número de armas que se podia ter no Senarme. Bolsonaro facilitou para os vagabundos, não é isso? Ele facilitou o fraude do INSS, aumentou o Estado. As caras... Ah, o Bolsonaro reduziu o governo com recorde de carga tributária. É verdade o que você está falando, só que ele fez... É verdade o que você está falando. Do ponto de vista de resultado final, é verdade. Mas do ponto de vista de intenções, não é verdade. Porque o Lula abertamente defende o bandido. Não sei, não estou no coração de ninguém. Mas os melhores presidentes do meu tempo de vida foram os não eleitos. Foi Itamar, que fez o Plano Real, e Temer, que pelo menos não sabia falar, não é isso? Não, o melhor foi Itamar. O Temer indicou o Alexandre Moraes, porra. Não, mas ali ele foi chantageado. Muita gente acredita que ele sofreu uma chantagem sexual, né? Que a mulher dele foi chantageada, tinha um celular, o cara pegou o celular com a putaria da mulher do cara, o cara não disse. Não é isso que dizem ou não? Eu nunca soube disso. O cara é ministro da justiça, o cara hackeou o celular com a putaria toda, a conversa de WhatsApp e a porra toda da Marcela, aí o cara não tinha escolha, né, velho? Ou não? Não sabia disso. O secretário de segurança de São Paulo na época, o Alexandre, ele era o secretário de... Não, ele era o ministro da justiça, ele era o chefe, inclusive o diretor da PF, era um amigo de infância dele. Ele era o secretário de justiça na época aqui ou não? Ele era o ministro da justiça e o diretor da PF, o cara que teve acesso pessoal, o vagabundo, amigo de infância do cara, porra. Eles pegaram o cara e pegaram o celular e nunca mais ninguém falou sobre isso. Acabou essa conversa de Valor Lude, vazou a conversa de Marcelo, exatamente, é. Ele foi ministro da justiça, Alexandre de Moraes foi nomeado ministro da justiça e segurança pública em 12 de maio de 2016, quando Michel Temer assumiu interinamente a presidência da república em razão da abertura do processo do impeachment de um processo... Não sei se foi chantagem sexual, mas é o que dizem. Eu nunca vou falar. Ok? Eu tô escutando isso pela primeira vez. Eu não sabia disso. Não, porra. A gente falou sobre isso, porra. Eu perguntei a você, você queria que a mãe de seu filho estivesse nude e a conversa dela chamando você de corno publicamente? A gente conversou sobre isso já? Sim, mas a gente... Claro, a gente conversou sobre isso. Só que a gente não... Eu não sabia que o Alexandre de Moraes, supostava que existem pessoas que dizem que o Alexandre de Moraes tinha um dossiê contra a Marcela Temer em conversa. Eu não afirmei que ele tinha o que não tinha. Eu sei que ele escolheu o cara da PF, era dele, ele era ministro e o vagabundo foi pego por eles, eles tiveram acesso ao telefone e meses depois ele foi a próxima indicação do STF, não é isso? Não, perfeito. Me permitam uma coisa, até pra gente não derrubar o canal. Existem teorias, esse argumento que fala... Não, teorias... O Alexandre de Moraes dizem há um boato que teve chantagem natural e sexual, não é isso? Ou não? O boato de que ele fez isso porque o hacker estaria chantageando a esposa do tema. O hacker não, eles pegaram o hacker, pegaram o telefone e ele tinha o poder, que ele passou a ter acesso às informações todas, ele que passou a chantagem de há. O hacker queria dinheiro, segundo a conversa lá, ele queria o STF, não é isso ou não? Alguém falou no STF. É, é o boato isso, é o boato, isso é um boato que dizem em Brasília, não é isso? Que tem algumas evidências, ele é fundado em alguns fatos que são reais, não é isso ou não? É, não sei. A gente, Renato, mesmo que a gente possa, na nossa intimidade, a gente pode até pensar alguma coisa, mas a gente, eu prezo muito pela minha liberdade. Eu não quero a Polícia Federal na minha casa às seis horas da manhã, amanhã às seis horas eu estou saindo para correr, vou jogar futebol aí depois, não quero o respeito não. Lembrando que nesse caso a pessoa vira vítima, o ex-delegado, o promotor, assistente de acusação, agora vira tudo. Então, cuidado, cuidado. É, exatamente. Não doei dinheiro ao Bolsonaro, não é isso? Não doei? Eu não doei, eu não doei. E é verdade, eu não piquei nem de um centavo, eu não doei. Ah, mentira, você mandou. Não fiz, eu não fiz, não, não mandei, eu não mandei, eu não mandei, não, não vou achar o CPF lá, não. Pelo amor de Deus. Se Bolsonaro pedisse doação no Bitcoin, quantas pessoas ele não teria ensinado a utilizar Bitcoin? Nunca ouviram nem falar, né? Nunca ouviram nem falar, nunca ouviram nem falar, Renato. Não conviram nem falar. Mas vocês me permitam trocar o tema um pouco aqui para a gente estar preso? Que eu queria falar das relações entre esquerda e terrorismo. Existe relação entre esquerda e terrorismo na visão de Tiff e Renatos? É a mesma coisa? Porque a gente teve até manifestação agora do PCO em São Paulo, que lamentavelmente o PCO vinha tendo posições anti-esquerda woke, mas agora cagou e sentou em cima e comeu as fezes também com esse apoio ao Hamas. Como que vocês encerram isso? Lembrando que aparentemente ninguém fez isso. O Hamas também é anti-woke, né? Continuou na mesma bosta. Perdei terrorismo. Pois é, a esquerda é mulher de malandro desses caras, né? A planha continua amando, né? Hein? É verdade. É verdade. A mulher ama quem ela quiser, né? Isso não é racional, né? Você viu, Renato? Pois é, elas são mulheres de malandro, elas são mulheres dos vagabundos, né? O vagabundo espanca os viados e mete e joga pela janela, não sei o quê, e eles continuam amando eles, não é isso ou não? Hein? Não, numa manifestação, acho que foi em Londres, uma manifestação em Londres, pro Hamas, tinham lá dois ou três homossexuais segurando um cartaz, do tipo assim, homossexual, LGBT, pelo Hamas. Aí apareceu lá um radical islâmico, caçou o cartaz, meteu a porrada nos caras. Quer dizer, é o nível de insanidade e loucura. Onde que muda essas pessoas vivem, gente? Pois é. Se tivesse na baixa de casa, ele ia ver o que é que fazem com eles, né? Pois é, exatamente. Aí iam ver. Eu acho que a questão política que eles têm em comum é governar pelo medo, né? A esquerda é o terrorismo. A esquerda é o terrorismo. Claro, o terrorismo. Renato, o PT e o MST e o PSOL, isso é o Hamas brasileiro, gente. Tá certo? Eles são o terrorismo, porra. Esses caras não reconhecem direito de propriedade. Esses caras não acreditam em Jesus Cristo como a verdade, como o caminho, a verdade e a vida. Esses caras são a favor do aborto. Esses caras são a favor de drogas. Esses caras são contra a família. Esses caras são a favor de promiscuidade. Tá certo? Esquerda e terrorismo é a mesma coisa. É a mesma coisa. E a única coisa que a gente pode fazer... A violência que eles fazem, a diferença é que o PT, essa turma aí, eles não fazem eles mesmos. Eles mesmos vão lá, né? Eles vão lá e libera, deixa os bandidos quanto mais soltos, quanto mais impunidade. Dá financiamento, Chico. Dá financiamento. E dá apoio político e institucional para os caras. Dá asilo. Recebe embaixador de governo ilegítimo da Venezuela aqui, não é isso? Tem embaixada de Hamas, não é isso ou não? Recebe missão diplomática, manda dinheiro, manda ajuda para Hamas, como eles mandaram ajuda de alimento, de não sei o que lá, não é isso? Recebe navio de guerra do Irã aqui para reabastecer, não é isso ou não? Tanto que os brasileiros estão no último da fila do corredor humanitário. Até agora o Brasil não foi na fila. É, mas esses brasileiros aí são brasileiros entre aspas, brasileiros que nem falam português, não é isso? Não sei. É a cidade que tem a cidadania, não é isso? São alguém que o cara nasceu aqui de graça, não é isso? Os três brasileiros que tem lá são pessoas que nem falam português, não é isso ou não? Eu não sei, eu não sei. Não sei quantos são. Eu não sei quantos são e nem sei se nasceram no Brasil, não sei se são filhos de... Porque assim, no Brasil é possível você ser brasileiro nascendo no Brasil ou também é possível você ser brasileiro nascendo fora do Brasil desde que você tenha pai e ou mãe brasileiros. Pode ser isso também, tá certo? O cara nasceu fora de um pai brasileiro com uma mãe francesa e mora lá por ali, sei lá. Estou dando um exemplo. Mas para a embaixada, né? É. Ou pode ser um infiltrado que eles estão querendo tirar de lá. Sei lá, pode ser qualquer coisa. Por isso que Israel tem sido tão rígido e o Egito, que está liberando o corredor humanitário lá, não liberou do Brasil ainda por conta da diplomacia brasileira hesitante. Mas vocês me permitem mudar de tema aqui que eu vou tentar pôr na tela, que foi aquele que eu... Até a gente conversou antes, que é que teve um jornalista, um blogueiro de extrema esquerda brasileiro que ele chegou a pedir desculpas, né? Para... Para... Eu fui compartilhar, apareceu que eu tenho que assinar. Oh, meu Deus. A hora que eu fui compartilhar... E olha quem apareceu aí, olha. Não, 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 não. Ah, apareceu que ele pediu desculpas pelo ministro Paulo Pimenta da SECOM. A gente sabe que na prática o meio de comunicação ele fica muito refém do governo. Na verdade, o governo é o maior anunciante, que é uma excrescência por si só. Mas vocês já tinham visto esse nível de subserviência de um órgão de comunicação ao governo? A gente sabe que na prática eu concordo, mas vocês já tinham visto isso. Começa por você essa, Tiff, por favor. Como é? Jornalista da Globo... Eu não cheguei a ver isso. Globo News pede desculpas à minha... Só pra pontuar, esse Jorge Pontual ele fez algum comentário em tese defendendo o direito de Israel de defesa, né? Que é o que vai acontecer. E ainda tem sequestrados lá. Aí o ministro Paulo Pimenta, que é o da SECOM, que é quem libera as verbas para os meios de comunicação, criticou, né? Fez um tweet lá, descendo a marreta nele. E ele pediu desculpas. Olha só, cara. Ele pediu desculpas e marcou o Paulo Pimenta em seu posto. Ó, Paulo, não é isso que eu quero falar. E aí marcou lá. Ele fez um textinho assim, desculpa e tal, e marcou aqui o Pimenta... Eu não queria defender Israel. Foi mal aí. Puta, bicho. É, foda, hein? Ó, e saiu na Globo também. O jornalista publicou um esclarecimento e tal. Ou seja, o governo... Como o governo poderia criticar a opinião do comentarista, né? Faz parte, o governo é uma ideologia. Agora, esse nível de subserviência eu nunca vi. Vocês já tinham presenciado isso? Ah, cara, é... Deve ser o padrão na Coreia do Norte. Em Cuba, deve ser assim. Você não achou, não? É. É isso mesmo. Na China, ela cresceu o padrão, viu? Claro. E a única coisa que a gente pode fazer... Cara, tem que ser escrito. E qual a única coisa que a gente pode fazer pra não ser comparsa disso? Hein, João? Hein, João? O que a gente pode fazer? Qual a única coisa que a gente pode fazer pra não ser comparsa disso? Não financiar essa merda, não é isso? É isso. É isso. É isso. Eu nunca tinha... Confesso que eu nunca tinha visto tudo na prática, mas foi bem simbólico. Só que o que a gente fica triste ou o que vocês comentaram é o QI do brasileiro ser baixo e tal. E isso não chega no grande público, né? Essa questão do pontual não vai chegar nunca. Ou se chegar, vai ficar por isso mesmo. É. A covardia, a coragem é contagiosa e a covardia também é contagiosa. Você sabe disso, não é? Perfeito. Quando você tá andando com um cara assim, cinculhão, você não quer ficar atrás dos caras, não é isso, Daniel, ou não? Claro, porra. Renato, você veja... Você sente covarde, não é isso ou não? O quê? Ou não? Isso vale pra... Claro que sim. Isso vale pra tudo na vida, tá certo? Uma mulher que anda com cinco meninas degeneradas vai virar degenerada, porra. Pois é. Um cara que anda com cinco caras corajosos... A coragem e a covardia elas são contagiosas. Covardes, sim. Com covardes, velho. Os caras que se... É isso mesmo. Você acha que um cara que tivesse atitude, tava no lugar de pontuar hoje, o cara que seja homem, ele tem condição de ser âncora da Globo hoje? Não tem. Se for homem, não é. Se for homem, não é. Se for sujeito homem, não é âncora da Globo. Isso é realidade. Se o cara é sujeito homem, ele não é âncora da Globo. Alexandre de Moraes é um cara homem. O cara diz e faz, meu irmão. O cara fez concurso, ele não é o Cássio. Não entende o que eu tô dizendo. Lula fez o que ele disse. Lula fez o que ele disse que ia fazer. E ele tá dizendo, eu vou foder com não sei quem, não sei quem, o cara faz o que diz. Eles estão fazendo coisas terríveis, crimes e tudo mais. Mas ele faz o que diz. O cara desse. Nunca saiu o âncora da Globo, não é isso ou não? Claro. Nesse ponto, nesse ponto, você tá coberto de razão. Ainda voltando naquele assunto Lula-Bolsonaro e fazendo uma comparação. O Lula, a gente pode acusar o Lula de muita coisa. Mas uma coisa que ele não fez foi ele praticamente não mentiu na campanha. Tudo que ele está fazendo hoje enquanto presidente, ele anunciou que ele faria durante a campanha. E ele está... Não tem como você falar isso. Ele honra todos. 100% de quem apoiou ele até o fim. Ele devolveu o resultado por 10. Ninguém, até os caras que foram condenados, que tomaram dinheiro em corrupção, devolveram dinheiro em decolonização, não é isso? Não tem ninguém preso que segurou a barra de Lula, não é isso ou não? É, e o mesmo vale para o Alexandre de Moraes. O que ele fala, ele faz. Ponto, acabou. Parecia o Romário jogando futebol. Você lembra o Romário? Romário, antes de embarcar para a Copa nos Estados Unidos, ele falou o seguinte, nós vamos desembarcar aqui no Brasil no dia 18 de julho de 1994, com o tetracampeonato, a responsabilidade é minha e o ponto acabou. Eu vou vir com a taça na mão. E foi lá e fez, foi para os Estados Unidos e foi campeão do mundo. Então, assim, o Lula é um nojo, é um horror, é um desqualificado, é um desonesto, é um corrupto, é um alcoólatra, é tudo que há de pior no mundo. Mas, ele objetivamente, tudo que ele falou, o que ele faria, ele faz. É que eles sabem também, né, o que ele consegue falar e fazer. Você conhece esse caso de Romário melhor, você conhece esse caso de Romário melhor, ele comeu ou não comeu a Vanessa Zampiroli? Ele namorou o Traveco, não é isso? Por isso que ele foi para a esquerda, não é? Teve mesmo o namoro dele com o Zampiroli? É mentira. A Zampiroli disse que namorou ele um ano e meio, não é isso ou não? Romário, inclusive ele não virou esquerdista depois, porque ele se relacionou com a trans? É verdade isso ou não é? Teve, teve. Não sabia isso. Vanessa Zampiroli, mesmo o nome da trans, que namorava ele, disse que namorou um ano e meio o Romário aí. Com detalhes, mas teve isso aí. É verdade isso ou não é? Tem um monte de foto dele saindo com ela, boatezinha, não sei o que. Rapaz, imagina, o cara teve todas as mulheres que quisem e no final terminava com o trans, né? É brincadeira. Eu não sabia disso. Ele trouxe o esquerdista depois disso, depois disso, não é isso ou não? Eu não sabia disso. Ele, em tese, ele, em tese, estava com o Bolsonaro no ano passado, não é, Renato? Mas aí ele ficou bravo e rompeu com o Bolsonaro votou na eleição para o Senado no Rio no Daniel Silveira. Não votou no Romário que o Romário acabou ganhando. Mas eu nunca soube desse histórico do Romário de gostar de transexual. Até onde eu sei, o Romário sempre gostou de mulher. Na minha cabeça... Tem entrevista dela dizendo que namorou o Romário em 18 meses. Não, isso aí é uma coisa... Ela ou ele, como é que você vai definir? O quê? Não, isso aí é uma coisa da vida pessoal dele, mas o que eu quero dizer é que politicamente não dá para você dizer que ele é de esquerda ou direita. Ele é o típico político profissional lobista, né? Não tem... Você não consegue colocar a vida direita em 18 meses. Ele é político profissional. Ele é de esquerda, bicho. Os partidos que ele foi filiado e as pautas dele eram mais Estado e mais Socialismo, não é isso ou não? Mas até aí é verdade, sim. É o PSB, não é, inclusive? O Romário foi do PSB, que é o Partido Socialista Brasileiro. Depois, acho que ele foi para o partido Álvaro Dias, que se não me engano era o Podemos. O foro, não é isso? PSB do foro, não é isso ou não? PSB do foro de São Paulo. Foro de São Paulo. Depois ele foi para o Podemos e depois ele foi para o PL. Mas até aí, João, o nosso senador aqui pelo Estado de São Paulo, que é o Márcio Pontos, o astronauta, também fez parte do PSB, do Partido Socialista, tá certo? Hoje está com o Bolsonaro. Astronauta não mamou o carro com o Dilma e com o Lula? Quem mandou ele ser astronauta lá? Foi o governo no Dilma. Ele não mamou o carro com o Dilma e com o Lula? Foi. Foi. É o meu negócio desse pacífico. Você esperava o quê? De alguém que mamava a cargo, que era de confiança de Dilma. Você ia achar que o cara era homem? Não, o Tarcísio já acho um pouco melhor. O Tarcísio é um pouquinho melhor, Renato. Mas ele mamou o carro com o Dilma ou não? Ele foi da Dilma, é. Ele mamou o carro com o Dilma. Você vai contar com o cara desse? O que Bolsonaro prometeu foi 10 nadas de titulação, não é isso? O quê? Tem um rapaz aqui que está dizendo, tem um rapaz nos comentários, está dizendo que o Romário processou ela pois não sabia que ela era homem. Tem o processo na internet. Eu achei que você estava se brincando quando você falou aqui. Eu não sabia. Ronaldinho também disse que não sabia os travecos lá que entram no motel, né? Porque quando chegou e viu o negócio, não, eu estava bêbado, não sei o quê. A conversa é sempre essa, bicho. Eu não sabia, eu estava bêbado, eu não via o volume dele. meu Deus, meu Deus do céu, meu Deus do céu. O Renato e a gente estão falando. O Renato tem informações que ninguém tem, porra. Eu nunca tinha ouvido falar dessa história. Meu Deus. Porra, você não sabe que você está usando piroli, velho? Não, não sei, não sei. Não sei, não faço ideia. Estou ouvindo agora pela primeira vez. Não sei. Meu Deus, meu Deus. 18 meses não sabendo é complicado, viu? Tá mudo, Renato? Tá, tá sem som. O senhor tá sem som, Renato. Tá sem som, não dá pra ouvir. Tá sem som. Bota o som, Renato. Pra Romário não me processar, é o mesmo esquema de xandão. Eu não tô dizendo que houve extorsão, que houve chantagem. Eu não tô dizendo que Bolsonaro, como é que Romário namorou a trans. Eu tô dizendo que a trans disse que namorou. E o Tiff falou aí que realmente tem imagens dele se beijando de mão dada, não é isso, Tiff? Tem, tem saídinha deles na rua, tem um desvazamento aí. Mas ele falou isso na época, falou que não sabia. Ele falou o Lula. O Lula também não sabia de nada, coitado. Meu Deus do céu. Mas, João, vamos voltar pra pauta séria. Tá a eleição da Argentina na pauta, não sei se vocês viram lá que apareceu hoje uma imagem, que nem sei se é verdadeiro ou não, do Sérgio Massa fazendo uso de entorpecente. Vocês viram isso? Você viu, João? Eu vi, mas eu até cheguei a perguntar pro Tiff se era quente, porque parece que ele caiu com o rosto num bolo de açúcar. Parece, em determinado momento parece. Parece. A gente não sabe se ele é usuário. na época de eleição começa a aparecer tudo, impressionante. Agora, o que vocês acham da eleição na Argentina? Porque a impressão que eu tenho é que é uma eleição voto a voto, não sabemos. Aqui a gente não pode falar sobre o processo eleitoral. Sob pena de sofrer consequências jurídicas sérias. E lá tem voto em pressa. Lá tem voto em pressa. Mas na Argentina a gente pode falar, tá certo? Na Argentina não tem problema. Eu fico imaginando assim, o que vão usar a máquina pra ajudar o Sérgio Massa? Eu acho que vai dar, eu acho que infelizmente, infelizmente vai dar 51, 49 por Sérgio Massa e numa fraude. E logo depois o cara é preso por apologia ao crime, né? E logo depois prende um cara por qualquer motivo, né? Me lei, né? Me lei, pois é. Eu também acho, eu não sei. Me lei, me lei já foi pra eventos do Hoje Economic Forum. Talvez a própria elite mundial globalista queira que esse cara entre lá pra fazer o que o FHC fez aqui. Se eles dolarizarem a Argentina, os donos do país que são esses caras vão ficar muito mais ricos, não é isso ou não? Até os comunistas que recebem salário vai passar a receber salário em dólar. Até o PT depois de 10 anos aqui, o próprio STF vai querer que entre um outro FHC aqui que faça o plano real de novo, não é isso ou não? Vão querer que entre um FHC, um sujeito, entre aspas, moderado. Mas jamais vão permitir que entre alguém entre o sistema. Eles não permitiriam que entrasse um doutor Enéas. Eles não permitiriam que entrasse um Renato Amoeda, ou um Tifa, um João, um Daniel, um Paulo Koga. Isso nunca, tá certo? Mas é isso. Mas o Milley, ele já fez vários eventos no World Economic Forum. Ele tem alguma ligação com o pessoal globalista e tal, não é isso? Ele tem, mas eu acho que a comparação, não sei nem se foi essa a comparação que você tentou fazer, mas eu não acho que a comparação do Milley seja com o Fernando Henrique. O Fernando Henrique me parece um sujeito mais... O presidente do Banco Central do Fernando Henrique foi o Arminio Fraga, que foi funcionário do Jorge Soros, certo? O Plano Real originário foi um programa de dolarização, que é exatamente o que Milley promete. Milley não quer dolarizar a economia, acabar com a emissão de pesos, foi exatamente o que foi para o Plano Real. O Plano Real só se tornou o tripé marco econômico em 98, com a crise cambial, que é o que agora acabou. Por isso que eu digo que o Plano Real acabou. Que o Plano Real é câmbio flutuante, não é isso? As metas de superávit que acabou, superávit, não é isso? Não é isso? E a restaurante fiscal que não existe mais também, não é isso? É isso. É isso mesmo. Eu não sei. Talvez o que se chama lá permita Milley entrar para ele aumentar a riqueza e voltar e tal. Quando acaba o dinheiro, meu irmão, acaba o socialismo. E se o Milley entrar e fizer o que ele está dizendo que vai fazer, a economia da Argentina vai dobrar em 5, 6 anos, não é isso? Mas você acha que ele seria o quê? Seria um Itamar Franco, assim, mais ou menos? Podia ser um Fernando Henrique, um cara que ia entrar para privatizar, para colocar austeridade e tal, não sei o quê, para depois voltar o pessoal para ter o que roubar depois de novo, não é isso ou não? Mas tem uma diferença dele para o Fernando Henrique que é a seguinte, o Fernando Henrique é um sujeito que fala fino, que gosta... O Fernando Henrique não fez campanha no sucessor e no dia da posse de Lula ele disse que foi o dia mais feliz da vida dele, mais feliz do que o nascimento do filho dele. O Fernando Henrique votou no Lula, Renato. O Fernando Henrique em 2002 não votou no Zé Serra, o Fernando Henrique em 2002 votou no Lula. Não, ele não subiu em campanha de Zé Serra, ele disse no dia da posse que o dia mais feliz da vida dele não era o nascimento dos filhos, era a posse de Lula. Não é isso? É verdade. Não, ele estava com Lula agora. O Fernando Henrique sempre foi um... O Fernando Henrique o professor Alava disse isso, fizeram uma vez, não sei se vocês viram essa entrevista do professor, perguntaram para ele se você pudesse apagar uma pessoa, um personagem político da história do Brasil, quem você apagaria? E ele disse Fernando Henrique Cardoso. Quem começou com esse negócio de MST, de equiparação salarial, homem e mulher, de Bolsa Família? Foi Fernando Henrique Cardoso e a senhora falecida, esposa dele, que Deus aguarde, a senhora Ruth Cardoso. Quem começou com tudo isso foi ele, MST, e Direitos Humanos para Bandido, foi ele quem começou com isso. Uma coisa, uma coisa, você pode dizer que ele tinha alguma honra, porque a jornalista que ele engravidou, pelo menos ele, amante, ele manteve na Espanha e ele só reconheceu o filho publicamente depois que a esposa verdadeira morreu, não é isso? É, sim, mas dizem até hoje... Isso aí não tem alguma honra, não é isso ou não? Mesmo tendo adulto, mesmo tendo um filho bastardo, ele esperou a mulher morrer, uma semana depois ele recorreu que você é um filho bastardo, não é isso ou não? É verdade, é verdade, é verdade isso. Agora o que você estava dizendo, Fernando Henrique, em comparação com o Milley e com o Sérgio Massa na eleição da Argentina, o Milley deu declarações, o Milley se manifestou contra o aborto, o Milley se manifestou, até onde eu sei, contra drogas, o Milley se manifestou contra o comunismo chinês e contra o Lula, que é um comunista, o Milley se manifestou a favor da liberdade de expressão quase que restrita, o Milley se manifestou contra restrições que foram impostas na pandemia. Eu vejo ele como uma pessoa de muito mais opiniões firmes do que o Fernando Henrique Cardoso. Com certeza, mas a situação lá também está mais fodida, não é, velho? Eu não sei se... Eu acho que assim, eu concordo com você no Brasil, eu acho que no Brasil eles vão deixar o Lula aí 10 anos, 12 anos, o Lula e o PT, e depois, quando chegar um momento em que não vai ter mais papel ou moeda para ser impresso e que a situação vai estar tão ruim, tão ruim, tão ruim, que talvez eles tragam um novo Fernando Henrique Cardoso para fazer um novo plano real, um novo tamanho moderado, digamos assim, está certo? O vice de Lula foi o seguro da galera contra o excesso do PT? Claro, é o geral, só que ao contrário do que essa turma da Faria Lima acha e esses amigos do Alckmin acham, a diferença é que o Lula, na minha visão pessoal, o Lula não morre nos próximos 10, 12, 15 anos. Ainda que ele tenha quase 80 anos de idade, ele vai viver mais um tempo. Enquanto o Lula existir, ele não sai da presidência. O Lula é hegemônico, o PT hegemônico, a possibilidade do Lula, ai, sabe que em 2026 eu vou deixar o Alckmin ser candidato, ou vou deixar o Haddad, com o Lula vivo isso não existe, gente, certo? Com o Lula vivo isso não existe. Então, se o Lula ficar presidente... Você já abriu a rifa da STF, que é que vai ser indicado, já são duas vagas, não é isso? Ele está enrolando aí a mesa, né? Está enrolando, ele bateu o recorde dele próprio de demorar para indicar. Minha caça já não começaram a rifa, não? Não tem nenhuma aposta em Bitcoin aí, não, para ver se vai ser Flávio... Flávio Dino é difícil, que não é do PT, ele não vai botar um cara do PT do B, né? É difícil, hein, velho. A estratégia do Flávio Dino... Quem é que você acha que vai ser o próximo STF? Lulinha é o filho dele? Nossa senhora, ele já está... Ele não é advogado. Se fosse advogado, poderia ser. Eu acho que... Eu não duvido que seja o Flávio Dino, Renato, e Tiff, e João. Muito embora ele não seja filiado ao PT, ele foi filiado ao PC do B, hoje ele é filiado até onde eu sei ao PSB, mas eu acho possível que seja o Flávio Dino, porque o Flávio Dino... O Lula já elogiava, né? Inclusive hoje. Eu não duvido. Ele que está envolvido no dia 8, no esquema do dia 8 lá, está envolvido e vai segurar até a barra até o final, né? Porque ele vai estar envolvido no negócio, né? Eu não duvido que o indicado seja o Flávio Dino, tá certo? Tem uma turma que quer que indiquem uma mulher preta, eu não acho que o Lula que o Lula vai se comprometer com isso, no que vai fazer isso. Tem um sujeito aqui respondendo se nós vamos responder o superchat, sim. Se fizer, a gente responde o superchat, né, João? E a gente vai falar, inclusive, isso. O pessoal anarcocapitalista que tem muitos aqui tem um escorpião no bolso, né? Manda um superchat aí. Não, porra, o superchat você tá dando dinheiro a vagabundo, porra. Você tinha que botar o Superchat, porra. Botar aí, cadê a carteira de vocês? O Wallet of Satoshi sem receberem dinheiro sem doxar a galera, porra. Se é Bolsonaro doxou, fudeu tudo. globalista, filho da puta e ainda não sou doxado do cara, porra. Vocês tinham que botar o negócio aqui pro cara fazer a pergunta e satocha anonimamente, não é isso ou não? O certo seria isso. O certo seria isso. O Alexandre gosta e já tá fazendo isso há seis meses, viu? Gente, já pergunte, converse com ele depois aí que vocês estão em São Paulo. Converse com ele, com o Alexandre. Ele disse, o Alexandre tá ganhando um dinheirinho bom com esse negócio aí, viu? E sem doxar o superchat, sim. Tem superchat, sim. É só apertar aí. Não, não, não. O cara vai colocar aí, João? Vai colocar um dinheiro em real. Ah, não. O superchat tá dando dinheiro pro Google e tá dando o CPF dele associando a vocês. O cara se fode, não é isso ou não? Espero que... Ô, Renato, se o cara se fuder porque o seu CPF é a gente, significa que a gente se fudeu muito antes, tá certo, porra? Com certeza. Mas o cara mandou um patote e você se fode sozinho, não é isso ou não? A gente se fode sozinho, não é isso ou não? Eu acho que tá sem o superchat, eu tenho essa impressão, mas se é isso, é um erro do nosso administrador aqui que eu já vou falar com ele que ele é muito... Tá sem superchat mesmo. Mas, João, bote aí o endereço do Wallet of Satoshi que você recebe mais dinheiro, você não vai ter que dar um texto ao Google, porra. Você vai receber integral o dinheiro e a pergunta, porra. Mas se eu tô com dificuldade de pôr o superchat, você imagina isso, mas eu vou atrás. O que precisa providenciar isso? Você vai chegar na internet, você vai chegar na Apple Store, vai baixar o Wallet of Satoshi, vai pegar seu endereço, porque é um endereço de e-mail e botar na tela. Perguntas, Belut, comedor, arroba, não sei o que lá, Wallet of Satoshi, não é isso? Não entendeu o que eu tô dizendo. Casado? É casado, Renato. E daí? O cara não é a obrigação dele comer, não? Só a esposa dele. Mas o superchat... Espero que não coma o Google que vai acontecer. Por quê? Só dentro do casamento. O superchat sumiu por algum motivo. Eu vou olhar aqui no Google, mas sumiu por algum motivo. Mas eu vou atrás desse do Bitcoin, com certeza. Mas ele sumiu aqui, ele tinha, sempre teve. Mas é erro meu, com toda certeza. Não, tem o Alexandre que tá falando aqui, João, que pode ser o YouTube e pode ter penalizado a gente. É uma possibilidade, você acha? Pode ser, tem que olhar aqui. Mais um motivo pra você receber um taquizinho, meter logo na parte da tocha. Como diz o ditado, eu sou de humanas. E é verdade, eu sou de humanas. Stefan Molinow, que fez, inclusive, três podcasts com o professor Olavo, ele ficou multimilionário em Bitcoin, porque ele indicou a porra antes da subida, não é isso? E ficava pedindo doação em Bitcoin. Ele foi banido e resolveu a vida dele. Rapaz, era a hora de vocês recomendarem isso pra daqui a dois, três anos. A galera, não é isso? Vocês têm um público gigante que, porra, você resolveu na vida dos caras, pra rir, tem que fazer rir, não é isso, João? Não tem isso lá no... Nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer. Tiff e Renato, o próximo podcast daqui duas semanas, três semanas, um mês, quando a gente voltar aqui, vai ter a possibilidade de fazer uma doação em Bitcoin e a gente... Sim, então vocês todos acham que ele perde. Vocês todos acham que perde. Ei, Chip, você também acha que ele perde? Quem? Ele? O Milley? Milley. Eu acho que ele ganha. Vai, né? Será que ele ganha, cara? Eu acho que vai ter muita fraude e acho que ele perde. Mas as pesquisas estão dando vitória pra ele, né? Fora da margem de erro, não é isso ou não? Vai ser bastante inoco, mas eu acho que ele vai... Nesse segundo turno lá, tá dando vitória pra ele? Eu não tô acompanhando. Quatro pontos. Tá dando quatro pontos. Não, tá dando quatro pontos. Rapaz, eu acho que ele ganha. Eu acho que ele ganha. E eu só não sei, eu só não sei se ele vai conseguir facilmente dolarizar a economia, mas se ele dolarizar, meu irmão, a Argentina vai dobrar de riqueza em duas gestões aí. Em oito anos, vai dobrar o PIB da Argentina. Vai bombar o país. Hoje a Argentina não tem bola em taxa. É só dólar aqui, Valente, não é isso? Veja, o... Sim, eu acho que ele... Mas eu acho que ele... As pesquisas estão dando 52 pro Javier Milley e 48 pro Sérgio Massa. Sérgio, data foi ele. As pesquisas estão dando quatro pontos pro Javier Milley, mas... E dava conta a pesquisa do último? A pesquisa do último dava menos do que o Massa tinha, não é isso ou não? Eu não lembro agora o que deu a pesquisa no primeiro turno. Não lembro disso. Eu acho que... Não sei. Eu acho que a possibilidade de fraude lá é muito grande, o Renato, o Iktif, o João, muito grande. Muito grande. Isso a gente pode falar, tá? Se eu falar de processo eleitoral brasileiro, não vamos falar, até porque como colocou o Renato... Não, se ele perder, até o fim do ano ele tá preso, não é isso? Se ele perder, eles devem prender o cara, né? Pra neutralizar logo o cara, né? Se ele não se picar no país, vão prender ele, né? Não duvido. Mas eu acho que nesse sentido ele é diferente do Bolsonaro. Eu vejo ele com um pouco mais de culhão e acho que ele se picaria do país e ficaria do exterior. Metendo a boca. Metendo a boca é o que o Bolsonaro deveria ter feito. O Bolsonaro devia estar agora indo na Flórida com o Paulo Figueiredo, com o Monarca e com o Rodrigo Constantino todos os dias fazendo live. Metendo a boca, porra. É isso que ele tinha que estar fazendo. E não ir no Congresso aqui pra falar bobagem. Pedindo aprovação das pautas do PT em nome do Brasil, né? É, não deveria estar fazendo isso. Mas, enfim, não quero mais bater no Bolsonaro porque eu sou... Eu, como pessoa, adoro o Bolsonaro como pessoa. Acho um péssimo estrategista político, mas eu adoro ele como pessoa. Contra do Renato. Eu concordo com o Renato que ele é horrível estrategicamente. Do ponto de vista de estrategia política, o Bolsonaro é um horror. Mas, como pessoa, eu gosto do Bolsonaro. É, pessoal, até pra respeitar o horário dos convidados aí, a gente tá chegando no fim. Eu gostaria de agradecer imensamente duas das maiores celebridades digitais e influenciadoras da nossa geração, que é o Renato Trezoitão e o Tife, a celebridade é muita coisa. Ô, Tife, antes de encerrar, só, João. Teve uma pergunta aqui que acho que o Tife não respondeu. De qual? Que é do... Não, fizeram aqui no chat se no cancelamento que ele sofreu lá atrás, se eu não me engano, foi por causa do negócio do Black Lives Matter, né? Se o Vilela... Alguém perguntou se o Vilela contribuiu pro seu cancelamento? Opa! Óbvio. Muito! Na época, ele levou uns caras. Aconteceu foi o seguinte. Eu tenho história desses caras tudo. na época, ele levou uns caras lá no podcast dele que estavam me massacrando lá, né? E aí... Estava lá me massacrando e não sei o que e ele falando. Ah, o que? Tá certo. Tipo, apoiando, né? Tem que apoiar. Tem que cancelar que um negócio desse não pode falar. E tipo, eu não falei nada, tá ligado? E aí... E aí a galera começou a cobrar ele. Pô, Vilela... Porque ele sempre pregou a questão de escutar os dois lados, né? E nunca te chamou pra ir lá. Não. E aí ele chamava a galera pra ficar me detonando lá. Aí a galera ia lá, os lacadorzinhos, foi o Damiani, foi um monte de gente que ia lá. A galera perguntava via superchat, né? Porque tava em alta naquela época. E aí eles foram lá, falava de mim, falava de mim, me atacava. E a galera começou a cobrar ele no Twitter de me chamar pra ir lá. Falou, pô, Vilela, você tá aqui e fala do Tiff, toda live, todo podcast, você não vai dar o direito de resposta pra ele, pra ele se defender, não sei o quê, não sei o quê. Ele simplesmente saiu bloqueando todo mundo. Me bloqueou, bloqueou todo mundo que fazia essa pergunta pra ele e tal. E ficou por isso mesmo. E ele fez a mesma coisa agora, né? Agora, depois que ele foi muito criticado pela forma que ele conduziu esse último podcast com o Brigadeiro, com o Paulo Cogos e com o Nando Moro, que apareceu lá de entrão, só falando bobagem, sendo super agressivo. Muita gente criticou. Ele bloqueou até o Joaquim Teixeira, porra. Joaquim Teixeira foi lá, fez uma piada, ele bloqueou. Ou seja, um cara que tem esse público, que tem esse nível de podcast, com esse nível de audiência, de engajamento, de seguidores, o cara sair bloqueando as pessoas porque fizeram uma crítica ao trabalho dele demonstra uma falta de maturidade sem tamanho, né? Muito. O cara, se tivesse o mínimo de humildade, ele virava, galera, realmente, vocês têm razão. Ou, pelo menos, bater de frente mesmo, falar por que ele fez isso. É isso. Já que ele defende o que ele fez, vai lá e defende. Então, mostra pra nós por que você deixou isso tudo acontecer e tal, daquela forma. Igual vocês comentaram, o cara levou lá, o cara, num dia, estava com o presidente lá, o atual presidente, que era o Bolsonaro, e agora, esse barraco inteiro parecendo um negocinho de fundo de quintal ali. Exatamente. Exatamente. É que colocaram pra bloquear o Joaquim Teixeira, mano. Bloqueou? Não, pra mim, eu até comentei lá no Twitter, eu falei, ó, o cara bloquear o Joaquim Teixeira no Twitter, boa pessoa não é. Ainda mais o cara que era comediante, né? O cara, ele veio dessa comédia, né, antes do podcast dele, era fazer stand-up e tal. Ele é comediante, né, de origem, né? Uhum, uhum. É da turma ali, do Danilo Gentili e tal. E é isso aí, né? E eles que não têm... O que eu acho mais engraçado, o Vilela, o Brigadeiro, o Nando Moura, é que eles amam falar que não tem política de estimação. Mas estão sempre agarrados com algum político, cara. Claro. Impressionante. A turminha deles é essa aí, né, Chif? Não, tava agarrado com o Bolsonaro, aí depois agarrou com o Moro, aí agora com o MBL, mas estão sempre com algum político ali debaixo da asinha deles, e ficam falando que não tem político de estimação. Não é. Ele é... O Tiff, ele é o criador dessa boiina de pausa? É isso que eu colocaram? É que o Emmanuel colocou? Ele é um dos, né? Eu acho que ele é um dos... O que eu sei é dos meninos lá do... Ah, não lembro disso. É os dois lá, o do... Puta, como é que é o nome deles, cara? Eles têm um canalzinho, um canal lá de... Aqueles dois que falam gritando. Alguém que... Alguém do chat sabe. Os irmãos piólogos, piólogos, sei lá. Tá ligado? Ah, putz, eu não sei. Agora eu acho que ele também, ele desenhava pra eles, alguma coisa assim. Eu sou da época que chegava a piada por e-mail no Mortadela, então eu sou bem velho. Mas esse também é antigaça, essa porra aí. O Mortadela é velho. Também, também. Até hoje, esse daí do Mortadela, que eu esqueci o nome. Mas tem a impressão que ele deu seta para a esquerda, mas a sua impressão pode estar cometendo uma injustiça enorme. Cara, eu já conheci algum desses caras pessoalmente, já troquei ideia. Cara, o negócio dos caras é dinheiro, não interessa nada mais, é só dinheiro. Por isso, a gente vê essas, ah, porque o cara foi ministro não sei aonde, agora ele é ministro do Bolsonaro, agora ele é aqui do Lula, e não sei o que, tá sempre ali. O negócio dos caras é dinheiro, é garantir a mamada deles, eles não têm ideologia, eles não têm as coisas que eles acreditam. Eles estão cagando, eles vivem num, o Renato já foi em Brasília, você sabe como é que é, não sei se vocês já foram lá. Já. Morei lá, cara, lá é uma mamata que eu vou te falar, é outro nível, parece que você desce lá, parece que você está descendo em outro país, você fala que porra é essa que está acontecendo. É outra realidade, e os caras não querem perder essa mamata. Então, para isso, eles estão cagando, se é Lula, se é Bolsonaro, para eles, na vida deles ali em Brasília, eles querem continuar lá, independente de que esteja na presidente, do que está acontecendo no mundo, se eles estão garantindo a mamatinha desde 20, 30 pau por mês ali, você... O que se conversa lá em política é que uma coisa é o mandato, os anos normais, e outra coisa é o ano de eleição do mandato, que é um ano totalmente diferente para o político, porque o foco é só esse, não tem... Aí vem as pautinhas, eles analisam tudo, você acha que não, fala, agora o meu eleitorado é mais a direito, porque antes não tinha tanto essa diferença, era mais o político, a eleição dele era baseada no que ele falava que ia prometer, não, eu vou melhorar aqui, vou fazer reforma não sei aonde, uma ponte não sei aonde aqui, hoje em dia não, hoje eles perceberam que a pauta é mais essa questão, mais até cultural, eles aparecem, não, eu sou contra o aborto, sou não sei o que, mas na verdade ele está cagando, ele está se fudendo, e cara, nossa, quando eu morei lá foi um negócio absurdo isso aí, é muito na cara as coisas, é muito na cara, que é tudo por dinheiro, e esses caras influenciadores, esses caras assim, também é tudo por dinheiro, tudo, 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 nada me tira da cabeça isso, é tudo pela monetização, é tudo pela, tá ligado, é por isso que às vezes a gente vê uns caras, por exemplo, eu falei isso com o Brigadeiro no debate contra ele, ele ficou puto comigo, mas não soube retrucar o que eu falei, que o Nando Moura, ele começou a deixar de ser bolsonarista, bem na época, e casou as datas, e começou a vazar aqueles nomes daquela CPI da fake news lá, eles iam começar a chamar a galera para depor, para não sei o que, e foi bem ali, bem naquela época, nos meses ali, se não me engano foi no final de 2019, alguma coisa assim, ou 2020, e aí ele começou a virar a chave, então assim, por quê? Porque ele já teve a sensibilidade, ele já percebeu que quem estivesse apoiando o Bolsonaro ia se fuder, ia ser desmonetizado, ia ser perseguido, que é o que foi que aconteceu, né, então ele teve esse tato e saiu fora a tempo, aí ele falou, quer saber, eu prefiro virar minha chave, prefiro tomar um hate, prefiro perder uns inscritos, mas eu ainda vou continuar monetizado, e o Alan, por exemplo, o Alan dos Santos, não, ele continuou ali e foi até, até que, tudo que aconteceu com ele, então na hora que eu falo isso, os fãs lá do Dano Moura ficam putos, só que ninguém consegue falar que foi o contrário, que bateu justamente naquelas datas ali, e o MBL é a mesma coisa, o MBL é a estratégia de poderzinho deles, por exemplo, você falou que eles não chamam, vocês estavam convidados para participar com eles, depois não chama mais, esse negócio, cara, eles analisam, ali é tudo muito bem analisadas, a estratégia dele, de, será, que ganho que a gente vai ter chamando o Daniel lá, que ganho que a gente vai ter político com o João lá, hum, talvez a gente só perca, tá ligado, talvez o Daniel faça algum tipo de pergunta, algum tipo de coisa que possa prejudicar a gente, então é melhor deixar ele isolado ali e foda-se, entendeu, a estratégia deles é bem essa, o Tife, só para a gente ser justos aqui, é importante mencionar em termos jornalísticos e de ética jornalística que o espaço está aberto para Nando Moura, MBL e todos que foram citados, se quiserem se manifestar, o Tife, o tempo está muito estourado, agradeço de mais sua presença, inclusive, Vanessa Zampirola e Ronaldo, a gente pode fazer um debate aqui, se eles foram namorados ou não, eles estão convidados também, o espaço está sempre aberto para qualquer coisa que quiser falar, e a gente nunca vai tratar ninguém com deselegança, o Ronaldo e o Afair dele, pronto, vamos tratar, você sabe, né Renato, que o travesti que o Ronaldo se envolveu lá naquela polêmica, lá já foi de base, né, ele faleceu, né, faleceu alguns meses depois, o Tife, qual que é o teu canal mesmo, é Twitch, né, Twitch eu não manjo muito, não, Twitch não, eu tenho um canal na, cara, é só entrar no meu site, tife117.com.br, lá tem tudo, tem rede social, tudo, tudo, fechou, obrigado do Tife, tife117.com.br, Renatão, muito obrigado pela presença, tem muita mensagem aqui, a sua presença sempre é muito impactante, assim como a do Tife, obrigado e considerações finais, por gentileza, e comprem, não comprem não, o livro do Renato é gratuito, na internet, o Bitcoin Redpill, tá, tá aí Renato, acho que ele tá sem som, ele não escutou, consideração final, é que eu espero o Pai Lula, botar o dinheiro subsidiado aí, cadê a injeção de ânimo, que ele vai dar pra galera, não é isso ou não, inclusive se me ler e perder, o brasileiro não vai ter nem onde fugir andando, se me ler e ganhar, pelo menos ainda vai ter onde fugir andando, não é isso ou não, eu quero saber cadê Pai Lula, financiar tudo baratinho, eu quero juros subsidiado, eu quero me endividar em real, meu irmão, essa vai ser a última janela de oportunidade, o momento de você conseguir tirar algum dinheiro desse país, está acabando, os controles de capitais draconianos, rapaz, se meu dinheiro de rescisão do, como é que chama isso, minha rescisão do, como é, minha restituição de imposto, os caras cataram dinheiro sem decisão judicial, sem porra nenhuma, imagine seu dinheiro na conta com o Drex, acabou o dinheiro físico, meu irmão, acabou qualquer limite, tomar atributos, tomar impostos, bloquear dinheiro, negócio de cancelamento, acabou meu irmão, negócio de temozinho agora, sem jude, se você quiser ser imune a isso, fazer o treinamento da autocustódia, saber fazer a sua autocustódia de bitcoin, desinvestir desse país, a única coisa que você pode fazer, contra uma ditadura, é votar com os pés, sem violência, e com armas com violência, a única maneira de você não ter a suja, na mão suja de merda e sangue, é desinvestir da ditadura, comprar bitcoin e sua autocustódia, nem os vagabundos invadindo sua casa, não tem como lhe tomar, nenhum juiz do mundo tem como lhe tomar, não é isso? Exato, perfeito, Obrigado Renato, obrigado também Daniel, como sempre é uma honra estar com o nosso sócio Daniel. Obrigado João, obrigado Tiff, obrigado Renato, vamos a cada casa duas semanas de novo, viu? Tá bom? Perfeito, insisto que todos os citados se sentiram ofendidos, tenham direito de resposta, fale aqui, a gente abre. Claro, sempre, sempre. Obrigado Tiff, Renato, Daniel, toda a audiência, fiquem com Deus, obrigado a todos que participaram, um abração, tchau, tchau. Valeu, tchau vocês. Valeu, tchau. Tchau. Tchau.